Essa bitch tá no laudo, acho que ela que é vral bloco de cena na calça, guarda esse cash em Nepal Jogo diamante mais caro na B, ela já sabe que tamo no pique Ela só gosta de mei do meu time, ela quer olhar minha tatuagem Ela só gosta de mei do meu time, ela quer olhar minha tatuagem Posta meu som no stories, mostra pra Nicole Balls Cê tá pagando de mal, já matei o lobo mau Bala com bala no walk, peguei um wheezy na block Mano, eu só pulo esse pó, vou ser criado com a vó Junta os malote, monta na hornete Jujo no rosto, eu coloque na cintura Vira na esquina e se esconde no beco Que é estreito, não tem espaço pra viatura Ninja bandido, vê cê não esquece Pega esse quilo, deixa entregue Leg portando só novo, Marjela Pode tentar mas eu nunca me quero Entro na vila comigo sem medo, mano Passaram pra cá logo cedo Mano, cê sabe que nunca fui pego Que faço por mim, nunca quero o exemplo Deixa que isso tudo se resolve Quem que disse pra mim que isso nunca pode Pega o bloco, junta tudo com o malote Quem não gosta disso, mano, se explode Passa meus sonos no stories Mostra pra Nicole Browns Cê tá pra cano de mal Já matei cura pro mal Bala com bala, nóis tem Coisa canção de Balmain Só uso a marca do pá Estudo da minha gangue também Essa bitch holandesa Blocos de 100 na minha mesa Bete aguardei na malete Quasei já pega mais um Swag 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 Sete, 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 snap Senta e pede, pede, pede Peça, 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 peça Claro, claro, claro Claro, claro, claro Claro, claro, claro Sem competir no Camaro Tutu, 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 pá Tutu, 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 pá Tutu, 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 pá Olha pra mim copiar isso aqui Olha pra mim tentar fazer melhor Mano, eu tô brabo e sem fazer diz Olha essa bicha por tudo no wall Fez um story marcando o crime Como é bandido sem porte de gló Olha a Nicole dança nessa aqui Toda mulher é ela que fala Mas eu fico com os amigos assim Só de flip, eles pi, help me O mais brabo sem dó, minha pick Cê pede pra mim que eu te fico e os kick Te coloco no vroga Pega essa aqui, tô aqui, diamante E essa aqui no meu limpo, isso já continuou Recadinho que fiz, recaí, bem aqui, fiz o bico Quem não tá foco de uma foda Essa bitch é Madonna, eu sou Tupac Olha minha grana, sem VDK O mais bandido de toda recade Eles aceitam, mas é verdade Olha pra mim, viste freestyle Liga pra mim, toma esse pó Eles tão fraco, eu tô mais forte Foge da click Espera no morro que eu tô chegando Malati tá junto, ninja tá esperando Foi assalto a banco, chegamos atirando Perdi dois na fuga, mas segue o plano Dinheiro no quilo que eu tô rachando Polícia me viu, eu joguei pro subano Passei de fuzil e tem festa no morro Um trap facinho que o clean é o dom Essa bitch tá no laudo Acho que ela quer vral Bloco de cena, minha calça Guarda esse cash, não é pau Joga o diamante mais caro na B Ela já sabe que tamo no pique Ela só gosta de mim e do meu time Ela quer olhar minha tatuagem Essa bitch tá no laudo Acho que ela quer vral Bloco de cena, minha calça Guarda esse cash, não é pau Joga o diamante mais caro na B Ela já sabe que tamo no pique Ela só gosta de mim e do meu time Ela quer olhar minha tatuagem E a Nicole Baus, hein? Ai que tudo